Atrás de mim, tem um conjunto de todas as regras estabelecidas pelo Minecraft. Um documento de regras que tem mais de 20 páginas. Olha o tamanho dele, mano, pelo amor de Deus! E que você que comprou o Minecraft, tem que obedecer. Mas nesse vídeo eu vou fazer o exato contrário. Eu li basicamente todo esse documento e eu vou quebrar as regras mais bobas que ele tem. E a primeira regra que eu vou quebrar fica logo no começo do documento, mano. Aqui na área de principais regras. O Minecraft diz que uma das regras principais é a gente não fornecer cópias do nosso jogo a ninguém. E você deve estar se perguntando, o que é exatamente isso? Não estou entendendo nada. Bom, mais embaixo do documento, eles explicam que a gente não pode nem vender nem alugar o jogo. Nem disponibilizá-lo para acesso por outras pessoas que não compraram. Ou seja, se eu comprei o Minecraft, só eu posso jogar. Então é por isso que eu já vim para a vida real. Vou trazer uma pessoa para jogar na minha conta. No caso, é essa criança que está deitada aqui quase dormindo. A minha ossinha. Por que eu? Porque você é a única que mora comigo. Você é minha irmã. Vem logo, vem. Mas você também tem o que fazer? É muito simples. Você vai entrar no meu estúdio e você vai ter que mexer com o meu personagem do Minecraft. Mas você vai ter que mexer? Para a gente quebrar uma regra do Minecraft e eu ser banido. O quê? Vai lá, vai, faz aí, vai. Mexe aí o personagem. Pronto, mexeu. Muito obrigado. Pode ir embora. Estou de brincadeira, né? Sim, agora você é uma criminosa procurada por todo o Minecraft. Não, meus estados. Não, não. Mas aparentemente isso ainda não foi o suficiente, cara. Até porque, é, eu estou... Eu estou aqui, né? Eu ainda não fui banido, mano. E a segunda coisa que você não pode fazer de jeito nenhum é você utilizar mods para poder atrapalhar as pessoas. Deixa eu te explicar certinho. Aqui na parte 4 do livro de regras, mano, a gente tem a Mojang dizendo que você pode jogar e alterar o jogo adicionando mods. Ou seja, jogar Minecraft com mods está permitido, cara. Isso não é problema nenhum. Mas... Aqui nessa área, a Mojang diz E agradecemos se você não utilizar os mods para perturbar as pessoas. É, sinto muito, Mojang, mas vai ser exatamente isso que eu vou fazer agora. E para violar essa regra, mano, eu acabei de adicionar um mod aqui no mundo do meu amigo, que se chama Pekuí. Basicamente ele faz, hein? Com o comando barra e scale, eu posso mudar tudo sobre um jogador. Desde o tamanho, ficando pequenininho, ficando gigante, ficando achatado, ficando super rápido e muito mais. Mas para violar a regra, conforme ela estava dizendo, eu preciso usar os mods para perturbar as pessoas. É por isso que a pessoa que eu vou perturbar é o Cadu. Ele está bem ali, mano. Acabou de jogar em mim uma poção de invisibilidade para ele não me ver, beleza? Eu vou estar utilizando alguns comandos dele para ele ficar perturbado. Primeiro, eu vou deixar ele bem pequenininho, mano. Desse jeito assim. O que é isso? O Villa já ficou gigante, mano. Não, pera. Eu estou pe... E agora eu vou deixar ele gigante. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui nesse mapa? Meu Deus, eu estou andando por cima das casas tudo. Ah, calma. Agora para o Cadu não desconfiar tanto, eu vou deixar ele normal, mano. Ah, ah. Estou voltando. Pô, o que é isso, mano? Você não quer atualização nova? Eu posso mexer com muitas funções do Cadu, velho. Ah, quer saber? Eu vou minerar, rapaz. Eu vou aproveitar que ele vai minerar para eu mexer com isso aqui, cara. Mining Speed. E agora vamos ver como vai ficar, cara. Vai, Cadu. Acho alguma coisa para você minerar, rapaz. Finalmente, diamante. Finalmente, diamante. Passa para cá. É... Acho que você não vai minerar você não, Cadu. Não vai minerar não. Ué? 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 É que ele está bugado? E agora ele vai minerar muito, mano. Se liga só. Vamos colocar em mil. Meu Deus do céu. Mas o que está acontecendo, velho? Sendo que eu estou lagado? Trolei, Cadu. Trolei. Eu sou eu que estou te perturbando com moda, rapaz. Você está de brincadeira, Prolux. Eu era você o tempo todo. Você sabe que você não pode fazer isso, rapaz. Você é contra as regras. É. Vamos ver se eu vou ser banido, então. E a regra 2 já foi quebrada, mano. Agora vamos para a próxima regra. A regra 3. E a regra de número 3. Aqui na seção 6, a Mojang conta das regras sobre o fórum do Minecraft. Se você não sabe, cara, exatamente, a Mojang tem um fórum oficial. E é esse fórum aqui, onde as pessoas discutam sobre várias coisas, mano. Modo survival, sugestões para o jogo, modo criativo, sites interessantes. E claro, como todas elas são lá do Minecraft, esse fórum também tem regras. E aqui o Minecraft diz que se você pretende publicar algo em nosso site, isso não deve ser ofensivo e deve ser honesto. E ser de criação própria. Ou seja, a mensagem que a gente colocar lá tem que ser a gente mesmo que escreveu. E vai ser assim que eu vou quebrar a regra. E é aqui que entra você, Cadu. Eu? O que eu faço? Tá vendo esse livro aqui, Cadu? O que tem nele? Escreve um texto que você quer mandar para a Mojang, por favor. Para a Mojang? Qualquer coisa. Falando bem, falando mal, o que você quiser, beleza? Prontinho, tá aqui, ó. Terminou, beleza. Então você quer dizer Mojang, adiciona o cara queijo aí, na moral, tamo junto. É esse que quer? Uhum, tá naquele que é top. É, tá bom então, né? Bom, de todo jeito, mesmo essa mensagem não sendo dada demais, se eu copiar ela e colocar lá nos fóruns, eu vou estar quebrando a regra. Obrigado, Cadu. Então eu já vou vir aqui no menu de sugestões. Eu vou criar uma nova thread. E eu vou colar o que o Cadu colocou. Tem que botar o título aqui, ó. Adicionei. O título aqui. Não foi eu que escrevi isso. E agora, tá criado o post no fórum, pelo Problem Zero, e mais uma regra foi quebrada. Mas ainda tem muitas pra gente quebrar, mano. E com isso, a gente vai pra regra número 4. Que é um pouco interessante. Vindo aqui na sessão de conteúdo, sobre o que a gente pode fazer no Minecraft, tem algumas regras que a gente não pode desobedecer. E no caso, ser ofensivo contra as pessoas, ser ilegal, infringir os direitos autorais de outras pessoas. E esse último, mano, que é incluir publicidade. Ou seja, em tese, eu não posso vender nada, mano. Não sei se você sabe, mas em breve eu tô chegando no teatro, mano. E pra eu tá quebrando a regra, eu vou até colocar uma placa aqui escrita. Acesse o link da descrição do vídeo. Porque lá você tem mais informações sobre o show da Turma do Problems. Vai ser incrível, cara. E vai ser em São Paulo. E já tá lotando, hein. Então é bom vocês correrem. Mas como vocês viram, apesar de eu fazer isso, é... Eu não fui nem um pouco banido, né? Minha conta continua aqui, rapaz. Eu tô de boa. Então vamos pra número 5. E bem em cima da publicidade diz que eu não posso fingir ser outra pessoa. Então eu já tô aqui na Vila do Problems, mano. Se eu não me engano, o Zoom Astronauta tá bem por ali, velho. Pode tá bem ali, mano. Então eu vou imitar outras pessoas. Eles eu não morde. Eu posso virar qualquer uma pessoa da turma que eu quiser. E no caso, eu vou virar o Enchique. Eu vou fingir ser ele pro Zoom Astronauta. Oi, Zoom Astronauta. Oi, Zoom Astronauta. Oi, oi. Tudo bem, cara? Eu sou o Enchique, sim. Como é que tá sua vida aí? Tá tudo certo? Tudo tranquilo? Ô, Enchique, você tá meio esquisito. Por que você falou pra mim que eu sou o Enchique? É, eu falei porque eu sou o Enchique. Aqui tá vendo a máscara, o bag verde. Eu sou o Enchique, mano. Ah, rapaz. Isso aí não tá certo, não. Eu tenho que contar isso aqui pro Problins. Cara, que droga, mano. Será que ele tá descobrindo? Ele vai ver que não tem ninguém lá na casa do Problins. Ô, Problins! Não, Zoom. Esquece isso aí. O Problins, ele deve estar ocupado. Não vai ficar atrapalhando ele por conta de coisa boba sua, da sua cabeça. Vem cá, vem cá. Eu sou o Enchique. Vem cá, vem cá. Você é o Enchique, rapaz. Enchique não fala assim, não. Você é esquisito. Eu vou procurar pelo Problins. Ô, Problins! Socorro, Problins! Dá um momento, mano. Eu vou virar agora o Problins. Vou dar um susto de um astronauta. Problins! O que foi, Zoom? Tô vendo você me gritando lá de baixo, rapaz. O que aconteceu? Ué, rapaz. Cadê o Enchique? Ele tá lá embaixo. Enchique tá lá embaixo? Oi, Enchique! Oi, Enchique! Ah, oi, Zoom! Tô aqui. O que você quer? Problins, ele tá aqui. O Enchique tá aqui. Ele tá esquisito, Problins. Acho que o Zúdico não queria que ele tá me zoando. Eu que sou o Problins, Enchique. E pronto. Ô, Problins, você sabia que ficar se vestindo dos outros e ficar imitando eles? É contra as regras do Minecraft, né, prof? Você sabe disso, não sabe? Eu sei. Continuar pra com a próxima, que é a ciência da regra. E ela tá bem aqui, cara, nas restrições e obrigações. É vedado piratear, descompilar ou alterar nosso site. Você não deve fazê-lo. Basicamente, você deve deixar o site na forma em que ele se encontra. Então vocês já devem saber disso, né? Mas... Minecraft é um site oficial. É esse aqui que tá aparecendo aí na tela. E a gente não pode mudar dados desse site. Mas óbvio que eu vou desobedecer essa regra, rapaz. Então apertar um pequeno botão, eu consigo interagir com esse site, mano. Deletando aqui, por exemplo, Minecraft, mudando até mesmo o texto. Eu posso trocar o nome do jogo de Minecraft pra jogo quadrado. Olha só como ficou, rapaz. Eu posso deletar as imagens. E o site continua funcional, apesar dele ser quebrado, mano. Olha que da hora, cara. Eu posso até clicar aqui no jogo quadrado, velho. Então tá aí, mais uma regra quebrada. E a próxima regra que a gente vai quebrar fica bem aqui, cara. Em conta e site da Mojang. Enquanto a gente faz login no Minecraft, a gente tem uma conta, mano. Por exemplo, essa aqui é a minha, Problem Zero. E aqui, o Minecraft Disco. Uma das regras é que o registro deve ser correto. Ou seja, basicamente, a gente não pode colocar informações falsas na nossa conta, né? Claro, a gente tem que ter que dizer tudo verdadeiro. Então é óbvio que vai ser isso que eu vou fazer. Vou acessar aqui a minha conta, o meu perfil. Vou editar o meu perfil. Eu posso colocar aqui o meu nome, meu nome final. O país que eu moro. O país aqui, vamos colocar que eu moro no México. Interessante, né? Bulgar, duas mexicanas. Um, dois, três. Meu nome vai ser Zezinho. Meu último nome vai ser Dar Silva. Zezinho, Dar Silva. Sobre mim. Sou um senhor de 71 anos que joga Minecraft. Salva! Né, mano? Acho que eu já menti de coisa suficiente pra poder tá quebrando essa regra, rapaz. Outra coisa que a gente não pode fazer, mano, é vender mods, cara. Aqui o Minecraft diz que a gente pode fazer qualquer coisa com os mods. Desde que não seja vendê-los e tentar ganhar dinheiro com eles. Que vai ser exatamente a regra que eu vou quebrar, rapaz. Regra de número oito. Vai ser exatamente isso que eu vou fazer, mano. Com o meu amigo do astronauta. Ô, Próvis, por que você me chamou aqui agora, hein? Então, Zezinho. Eu sei que você gosta de foguete, não é? Opa, rapaz. Adoro, adoro. Eu tenho três modelos em casa. Agora, eu aposto que você não tenha uma arma de foguete. Se liga só no mod que eu baixei, Zezinho. Olha só pra isso, rapaz. O quê? Eu atiro um foguetão, mano. Ô, Próvis, eu quero esse mod aí. Você vai passar, né? Passa pra mim. Passa, 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 passa. Vai ser agora que eu vou quebrar a regra do Minecraft. É, é zoom, sim, claro. Eu posso te passar o mod, rapaz. Mas você vai ter que me pagar. É, você quer quantos esmerodos? Dez. Dez esmerodos? Rapaz, tá baratinho. Calma aí, deixa eu pegar meus bolsos aqui. Lembra que esteja barato mesmo, porque eu venda por um centavo ali dentro do quebra da regra, rapaz. Então tá valendo. Ô, rapaz, toma oz aí, viu? Porque você foi generoso. Então, obrigado, Zé Astronautão Foguete, tá bom? Acho que é assim que o perigo se sente, né, rapaz? Mais uma regra quebrada. Então é isso, gente. Bom, ainda sobraram mais duas regras pra gente poder quebrar, mas... Eu queria lembrar vocês, Felipe. Esse vídeo não é de ser, de fato, banido, cara. Eu não tô querendo incentivar vocês a quebrar, de fato, nenhuma regra do Minecraft. E nem eu mesmo quero quebrá-las. Todas essas oito foram apenas regrinhas bobas, mano. Não tinham nem motivo pra estar lá. Como eu não achei mais nenhuma delas... É, velho, eu não consegui ser banido e eu não comprei meu desafio, cara. Então é isso, gente. Tchau!